E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é um pouco diferente, a gente vai fazer um sorteio de palavras, né, e a gente vai ter que cantar, criar uma música com a base que a gente for soltando ali, né, a gente não sabe como se chama, então eu vou estar soltando aqui as bases da música, vocês não entendem se estiverem olhando pra cá, e a gente vai começar, vamos sortear aqui a primeira palavra, Vai, Vitória, vai começando com o Nayara, com você e vai assim, calma, vamos soltar a barriga, na boa, vamos soltar a barriga, é, eu namorava um menininho, bem bonitinho, só que era banguelinho, e cascudinho, ele gostava, e um beijinho, E uns abacinho, e uns abracinho, no meio de um brilho, bem cheirosinho, passava um perfuminho, pra ficar um pedoreitinho, não ligava não, Exatamente, tá de boa, ficou muito bom, nossa, aí, deu um franqueíssimo, né, agora, não ligava 96! Ai, tenho que falar dessa, eu ganhei a chulipa, quem perder ganho chulipa! Ai, Pedeu só a chulipa, isso é sujo, eu não mandava na pra fourteen, bora, para a próxima palavra, coloca outra música, cadê? Calma aí, deixa eu procurar, certo? João Pedro, agora João Pedro Calma, vamos continuar Vamos continuar a palavra Pedro João Pedro vai começar Vamos soltar a batida disso Tem que clima Vai? Espera aí Eu pidei mesmo Estava uma delícia O Pedro foi grande Pedorento para a multidão Porque eu Comi ovo F***i E o Pedro não cheirou Muito bem O Pedro está muito Suí Suí pra corta Não sei que é a coisa não Não, espera aí De novo Não, eu acho que você já deu Não, espera aí Eita, meu Deus Vamos para a próxima Deixa eu tirar agora O que é isso? Farmácia Eu começo agora Vamos soltar a batida Foi na farmácia que eu comprei um remedinho Porque lá o remédio era bem baratinho E um A.S. da Q.I. bem gostosinho Parecendo um docinho O aperte vide Docinho Com açúcar Limãozinho Comprei um Dorflex E uma Toeira E lá também tinha O maior Era do Rovão Tinha um Dorflex Para tirar a minha dor Do mundo como que estava aqui Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Ripirona A batida Calma Vamos colocar a orelha Vamos colocar a orelha Vamos colocar a orelha Vamos colocar a orelha Vamos dar essa vez Farmácia Vai, vai, vai Vai, vai Pera aí Oxo, 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 oxo Eu parei sem querer Vamos lá Bipirona Sódica Um remédio fluente Um soro bem quente Ice rosa É uma delícia Indoflex Quando eu era pequena Eu sempre tomava Uma injeção Ai doido Mas tem a farmácia Não Sabia não Tá bom Espero que vocês gostem do vídeo Espero que tenham gostado Deixe seu like Se quiser, vamos colocar uma meta aí Quantos likes? 40 40 likes Não esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos Tchau 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 Tchau